Você vai conhecer a história agora do Ian Vitor. Ele nasceu com um problema de saúde, gente, passou toda a infância entrando e saindo de hospital. Mas, mas, hoje, formado em medicina, ele ajuda outras pessoas. Ah, vamos ver essa reportagem? É da Erika Blaney. Este jovem de 28 anos, cheio de sonhos, enfrentou o primeiro grande desafio logo no primeiro dia de vida. Eu nasci lá em Boa Vista, Roraima, e nasci com o diagnóstico de gastrosquisa, que é uma doença que o intestino nasce para fora da barriga. E, por conta disso, eu tive que ser transportado dentro do primeiro dia de vida mesmo aqui para Brasília. E fui operado no hospital de base no meu primeiro dia de vida mesmo. Uma mobilização de esforços da equipe médica lá da minha cidade, daqui para me receber também. Ian só recebeu alta 10 anos depois, ou seja, passou a infância indo a hospitais, conviveu com médicos e demais profissionais de saúde. Histórico de vida que influenciou a escolha da carreira. Ele se formou em medicina e faz o segundo ano de residência em pediatria no hospital de Sobradinho. Acabei criando, assim, uma admiração, um interesse, uma paixão pela profissão. E já desde muito pequeno já quis ser médico, né? E tive apoio dos meus pais e foi muito legal, assim. Até nesse episódio com 10 anos, que o médico que me operou passeava comigo pelo hospital de base e o doutor Obiratã me mostrando, assim, falando como tinha dado certo. E todo mundo muito feliz com o ato dele. E isso foi reforçando cada vez a minha vontade de ser médico. Foi aqui no hospital de base que o Ian recebeu tratamento desde as primeiras horas de vida. Ele veio bebezinho do interior de Roraima numa UTI aérea para uma cirurgia de emergência. 28 anos depois, o paciente retornou ao hospital, só que cheio de saúde, na condição de médico residente. Enquanto o Ian cumpria parte da carga horária para se tornar pediatra, ele aproveitou para conhecer alguns profissionais que salvaram a vida dele. Foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha ansiedade por isso mesmo, uma curiosidade por saber o nome dos profissionais que tinham cuidado de mim. E pude encontrar alguns que participaram do cuidado, né? Consegui ter acesso ao meu prontuário, através lá da equipe do base, que conseguiu resgatar o meu prontuário. E foi muito interessante, assim, ver como eu fui bem cuidado, né? E poder levar isso no coração para poder ajudar outras pessoas também. A sua história te ajuda hoje a nortear mais ou menos o seu objetivo de vida, é isso? Com certeza. Então, assim, a principal inspiração do médico tem que ser o paciente, né? O paciente sempre em primeiro lugar. E depois as outras coisas. Então, primeiro a saúde do paciente, primeiro o conforto, primeiro a não causar nenhum dano. e olhando para a minha história, eu vejo que realmente foi muito bem cuidado e isso me fortalece para poder ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que mais interessa na minha profissão. Com certeza, né, gente? E faz, eles fazem mesmo muita diferença. E a gente nunca viu tanto isso como nos últimos tempos, né? Durante a pandemia, a gente sente vontade de abraçar e homenagear todos os médicos. Ontem foi dia do médico, então deixa aqui o meu abraço para esse querido aí que falou com a nossa equipe. Que exemplo de superação, viu? Que história maravilhosa. Com certeza representa aí muitos dos nossos médicos que estão aí na luta para salvar. Uma missão muito nobre, né, minha gente? De salvar vidas.